A gente vai se chamar. Alô, rapaz! O que é isso aqui? Caralho, tio. Quem já sabe a mão aqui? Levanta a mão. Passa tudo. Aê. Quem descobriu? Quem descobriu? Não, mas quem não é lá já sabe a mão. Ai, que miséria. Não, mas quem também sabe? Eu já começo? Pode começar. Tá bom. Então, vou fazer um carro que está aqui. Decidi que o apoio é meu pai. Aca. Amei. Tá bom. Volta. Eu não quero que ele falem, mas eu só. Depois da frente, a saída, eu não lembro. Tá ótimo. Posso entrar? Agora eu posso. Vamos lá. Então, eu não consegui porque o apoio não está funcionando aqui. Eu estou filmando. Não está. Não está gravando. Depois eu... Aqui, tem os presentes. Você está comendo agora? Deu a casa. Eu disse para vocês, que não é o que você tem, meu Luiz. E aqui, está o meu brinquedo, que não vou falar agora, porque... Vou falar só da metade. Na metade por aí. Na metade. Bom, meu nome é Manoela. Tenho nove anos. Tenho um canal no YouTube. Aí, ó. Surpreendida, eu tenho seis anos. Bom, aí. Estava chegando o dia das crianças. Ah, é. Eu sei de uma coisa. Eu preciso chegar a um milhão de inscritos. Mas eu não vou falar agora. Quero... Quero fazer vocês ficarem assim. Coendo as unhas de vontade de saber. Então, eu não vou contar agora. Só vou contar lá no quinhado. Perto das presentes. É. Então, eu tenho uma hora que eu posso falar o quanto eu quiser. Onde eu tinha falado. Ah, é. Já lembrei. Aí, está chegando o dia das crianças. E eu queria uma boneca. Que ela se chama Applewhite. É a filha da Branca de Neves. Que é de uma série, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu não sei como eu queria essa boneca. Sendo que eu não gosto de boneca. Vocês têm uma versão. Como eu não gosto de boneca. É assim. Todos os barros que eu ganho. É essa aqui, ó. Aqui. Escondi. É. Coloca lá em cima do armário. Para eu não pegar. Pensei. Não é só porque eu vou tacar em um lugar. E não vou tirar. Aí não é lá que eu tirava de todos os cabelados. Então, aí. Perguntei para o meu parceiro e me dá. Era dia das crianças. Então. O que eu fui perguntar? Perguntei para ele, ó. Esse aqui, ó. Esse sujeito. E aí ele disse que não tinha dinheiro inteiro. E olha, era dia das crianças, gente. Não é as crianças que me pagaram esse dia. Bom, tá chegando. Mas. Aí ele disse que só podia me dar metade. Como era de R$200,00. Eu tinha que arranjar a outra metade. Então, eu pensei assim. Como que eu vou ganhar a outra metade de dinheiro. Eu não sei que eu não fazia nada. Né. Como uma simples criança. Eu não fazia nada. Trabalhava. Aí. Eu olhei no YouTube, né. Que eu não estou tudo atrás. Quem não concorda comigo? Aí. E por precisar de internet. E estava na moda a fazer. Puxerinha de elástico, ó. Tem daqui. Inclusive, eu fiz um igualzinho. Aí. Eu dei um depriminação. Tá? Me compra os elástiquinhos. Que eu faço as puxerinhas. E aí ele comprou pra mim. E onde eu fui vender? No salão dessa daqui, ó. Que ela é da minha mão. Aí. Eu fiz inglês. Eu já tinha feito um monte. Só vender. E ele. E o que aconteceu? O resumo da história foi assim. Que meu pai ficou de preguiça. E eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, gente. Tem que ser o oposto. Eu ficar de preguiça. E ele trabalhar. E ele trabalhava. Aí. Eu vendi. Só que não ganhei o dinheiro inteiro. Então, eu comecei a pintar. Aí. Ele comprou uma tinta guache pra mim. Que é uma bunda, né? É baratinha. Mas se você não compra. Então. Ele comprou. E eu comecei a pintar. Então. Ao mesmo tempo eu fiz. Quadro. E também. Fiz elástiquinho. De pulseira que não tá mais lá. Então. Eu vendi. Consegui. Ganhar a mensagem. E eu cheguei pro meu pai assim. Com fote. Vamos pedir que são fote. Não tem fote aqui pra me fazer. Joguei lá e contei. Deu cem reais. Cem reais lá. Deu minha mensagem. Ele deu a pena. Enfim, então vou comprar com ele. Não com ele. Porque ele tá. Ou fico com a minha mãe. Joguei eu não lembro. Bom, aí. Eu parei, né. De fazer os piscerinhos. Porque não. Parou a moda. Às vezes eu sigo a moda, né. Como toda menina. Às vezes eu sigo a moda. Aí. É. Eu disse pro meu pai. Que eu queria pintar. E ele comprou só as testes. Eu só pinto abaixo. Não, como eu falei. E eu fui pintada, ó. Meus quadros. Esse quadro aqui, ó. Ele tem uma história inédita. Esse é o quê? Primeiro. Tava na escola. E ela pra... O projeto. Pra eu colocar lá na louca. Uma mãe de... Uma menina chega. Olha pro meu pai e começa a chorar. Ela chora, gente. Eu não sei o que aconteceu. Porque a menina chorou. Aí disseram que ela despertou um sentimento nela. Bom, esse sentimento eu não sei. Porque quando eu cheguei lá. Falaram que a menina tá chorando lá por causa do meu. Aí, é... O meu pai, ele disse assim. De você... Pintar... Pintar mais com o tempo. Eu te dou tinta acrílica. Que não é vagabunda. Aí ele me deu tinta acrílica. Ó. Eu era novinha. Tinha seis anos. Agora eu não tô na área. Aí eu pintei, ó. E aí... Pintei, pintei, pintei. E eu pintava no chão. Então, essa... Ela... E ele... Tavam gravos comigo. Porque eu não aguento que a menina era parada. Eu tenho que andar. Se não andar... Eu vou... Fique curiosa. Se eu pegasse o chão, eu olhava. E ia lá pra eu estar pro meu pai. Com todo o barulho, sem querer. E aí... Às vezes eu sentia o sofá. E aí eu escondia pra minha mãe. Porque o sofá foi ela e ele que encontrou. Então eu tinha escondido. E aí... A única coisa que eu não podia me olhar lá. Porque se não eu tá... De festivo pro resto da minha vida. Era o computador do meu pai. O computador do meu pai, gente. Tomou essa aqui, ó. Eu tava ferrada pra sempre. Aquilo é uma coisa valiosa dele. Então... Não foi valiosa de ninguém. Então ele viu que eu tava conseguindo desenho muito bem. Só ele me colocou numa aula de áudio. E era de British, era verdade. Que eu fui na loja pra comprar tinta. E aí ele viu... Aí tinha um livro assim, ó. Versão. E ele perguntou. Quanto tempo demora mais ou menos pra terminar esse livro? Ele disse que... Um mês. Mais ou menos. Aí eu fui ver... Tô a x-draga lá. Fui ver como é. Quando meu pai chegou com a minha música, ela tá no final do livro. É o meu cedo. Terminei um dia o livro, né? E aí eu fui parando. Porque um dia eu fiquei grifada. E eu fui parando por um tempo. E comecei a dizer um simpsom, gente. Eu desenhei um simpsom. Já comecei pra eu parar. Aí eu comecei a cuidar. Eu fiquei, fiquei. E aí... Eu parei. Parei, não sei o que aconteceu com a minha música. Eu parei. Do nada. E aí... Meu pai, eu ainda queria que eu pintasse. Então aí... Ele me colocou numa aula de mangá. Quem sabe o que é mangá aqui? Mangá é um desenho japonês pra quem não sabe, tá? E aí ele me colocou numa aula de mangá. Eu quis, fiz. E aí... Ao mesmo tempo eu me conheceu por outra coisa. Que ela me colocou nesse livro. Ginástica. Eu fiz ginástica. E aí eu parei de mangá e da arte. Então eu comecei a fazer ginástica. Só que... Tirando a Nicole, então... Acabou-se os três, né? Os três. Um que lembra do outro. Acabou o trote. Bom, aí... Aí... Esqueci de uma parte. Lembra quando eu disse que eu tava pintando as paredes? Eu acho que eles ficaram muito próximos comigo. E um amigo dele, ó... Não é dela. É dele. O Androni. Tinha uma esposa que tinha um cavalete que pintava. Ela pintava só que parou. E aí... Deu cavalete pra mim. E eu lembro que no primeiro dia eu ainda tinha ido pelas tintas guaxias. E o que aconteceu é que a tinta guaxias caí no superfá. Inteira. Inteira. Bom... Eu acho que aí acaba nessa parte. Bom... Eu acho que daí... Essa parte acaba. Bom... Aí... Aí... Aí eu fui pro racatão. Quem sabe o que é racatão aqui? Todo mundo, né? Gente... Pra quem não sabe... Isso aí... É... Eu vou dizer assim... Na maneira mais rápida e fácil. É... Um concurso pra adulto. Só que... Ela é pra adulto e fui... Sou uma criança, né? E ela é pra criar um brinquedo social. E eles... E aí eu fiz um brinquedo que se chama Cateroy. Tá aqui, ó. Cateroy. Ele vem com panetino de sorvete, pintado pelo que não tem a mão. E aí... Ele é um jogo da memória. Ele é um jogo da memória. Um cara a cara. E um contador de sorvete. Quando eu fiz o pitch disso, eu errei no contador de sorvete. Eles ficaram contador de línguas. Aí... Voltaram e eu cheguei às finais. Cheguei às finais. Eles... Rafa Noel, né? Ó, as fotos. Esse é o meu grupo. Eu... Meu pai, meu irmão e tal. Minha mãe, eu sou mesmo da idade. Era o meu pai. O meu rã. Ninguém conhece o erro aqui. É um amigo meu. Se um dia vocês acharem, pergunta de mim que ele vai saber. O Rodrigo. Que se você gostar, é também da lenda. E na dieta. Eles têm o Facebook e o WhatsApp. E aí, foi nesse galpão. Ficou o galpão, desculpa. É... Que eu fiz. E o que eu fiz hoje, eu cheguei às finais. E fui no Google Space. Era um sonho do Google Space. Mas, agora que eu cheguei aqui, eu não sou ele vim aqui. Então, eu disse ali, olha. O que aconteceu? Ela tinha uma árvore. Não, maior do que eu. Desculpa. E o que era desse tamanho dela? Aí, ela pegou a alimento. E era uma... Sabe essa? Que cheio. Olha aqueles que falam entre pés, só de lado. Como que se chama? Aquele que veio aqui, aqui. Quem você gosta de ter? Chacatraca. 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 Aí, eu passei por baixo da chacatraca. Porque eu ainda sou nove, se eu consigo. E eu ainda sou pequeno, se eu andar. Chacatraca. E aí, o guarda tinha uns... Sabia cinco de mim, mais ou menos? Ele era bem maior do que eu. Passou por baixo, ele ficou prazo comigo. E eu fui pro alimento, escrevi meu nome numa bolha de Natal. Não era bolha não, era bola. Ele também escreveu, e também tinha um painel que você podia escrever. E na hora que eu passei de novo, o guarda não deixou ele tacar. Ele disse assim, com a palavrinha mágica, e ela, por favor, eu não sabia. Então, eu comecei assim, comecei a cantar. Qual a senha do Wi-Fi? Só que eu falei, depois eu pensei assim. Eu ia ter falado. Qual a senha do poder? Eu juro, eu quero passar. Mas aí, ele deixou passar. Então, eu não sei se ele deixou. Foi muito fácil. E do mesmo jeito, eu ganhei. Ó. Pra quem não viu a RedBand, RedBand. Se o bazar não estiver aqui, ó. Quem conhece o bazar? Sei que você conhece. O bazar, ele ficava me zoando. Pra quem conhece. Pra quem conhece, qualquer coisa faz eu voltar aqui outro dia, no domingo, eu acho. RedBand. Aí, ele fala assim, me zoando. É teatro ou é RedBand? Daqui a pouco, já estava igual aquele. Quem já estive divertidamente aqui? Já viram aquele homem que solta a cabelo? Cabelo de fogo? Então, daqui a pouco, já dá mais medos com ele. Ele fatiava o RedBand. É RedBand. Se é RedBand aqui, tinha era aqui. Aí, eu ganhei. E eu não sei como eu vou parar aqui. Isso... Eu não sei. Ah, foi por ele, ó. Vamos ver esse aqui, pra mostrar quem ele é. Porque ninguém vai conseguir ver. Eu mostrei. É ele aqui, ó. Que me trouxe aqui. Olha o bar. Agora estou aqui, né? Quem trouxe aqui, ó. Oi, gente. Quem pulou aqueles adesivos que tinha que colar? Ninguém pulou? Cadê o Fernando? O Fernando não tá falando aqui? Ah, Fernando, lembra o que a gente passou? A gente passou... A gente colocou aquele outro... Mais dois dedos, meu Deus. Porque eles eram muito muito bons. Aqui aqui teve uma live, a gente teve que chamar um... Um... Passou duas pessoas lá, passando dicas pra gente. E eu não consegui... Hoje eu não consegui ir reto pra um lugar. Sempre alguém me parava pra tirar foto. Até um ministro foi aqui. Quem que é o ratinho? Ratinho, é o ratinho do ratinho. É isso! Qual que é? Isso, charapinho. E aí eu fiz esse charapinho lá, ó... Da rádio. E tirei o meu copo primeiro. Aí eu tava lá na feira, Tava sentada lá no chão, né? Um garacinho pra ficar com ele. Aí apareceu um monte de pessoa. E ele, ó... Fernando... Fernando... Foi... Tipo... Oi? Esbarrou nele. E aí apareceu no início, na minha frente. E apareceu um monte de pessoa do lado. Não tinha passagem pra passar. Fiquei presa, apareceu uma garota. Aí o homem de listra... De listra, chega assim. Não, de listra, só me deu. Porque ela não era na pãe. Chegou assim pra mim, Abaixou que eu sou pequena. Falou, você conhece que é ele de gravata? Aí ele, ó... Aí eu, não. Ele é o ministro. Aí eu falei assim, ele é rico? Aí ele, não. Então aí eu virei e continuei falando do... Charapinho. Eu não fiquei com ele. Aí ele pediu pra eu... Ele pediu pra eu tirar uma foto E mandar um torcedor Pra o filho dele. Que inclusive o filho dele se chama Vitor. Quem conheceu Vitor... Eu não sei o que se faz. Aí eu disse assim no final. Não pro ministro, né? Ele ia ficar bravo comigo. É, ele disse assim. Eu disse assim. Nem deu projeta. Nem deu projeta. Eu tive que fazer foto com ele. Todo mundo me filmando, gente. Pareceu até paparazes. E tanta gente lá, gente. Bom, agora... Agora! Eu vou falar porque eu quero um milhão de inscritos, gente. Gente!